Olá amigos aqui do canal, que tal criar decorações de móveis incríveis usando caixotes de feiras? Esse tipo de decoração pode ser usada em diversos ambientes, tornando o espaço muito mais charmoso e funcional. O melhor é que você estará reaproveitando materiais que seria descartado e ainda dá cara nova ao ambiente. Veja essas ideias e reproduza-as. Com certeza o resultado será surpreendente. Se você gostou dessas ideias, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Estou te aguardando no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!